Uau galera, essa estação espacial da Astranova é realmente incrível, rápida e confortável. É mesmo, e de graça, o que ainda é melhor. Para tudo, e eu não vejo a hora de poder ir para o meu quarto, curtir o meu closet. Cansei de ficar pegando roupa emprestada dos outros. Afi, logo eu, que tenho looks incríveis no meu guarda-roupa. O Ben, eu não sei não, mas algo me diz que seu pai vai estar muito bravo com a gente. Estou tendo uma premonição, e eu não estou gostando nadinha. Cala, Chamal, imagina, meu pai bravo. Esse lado fera dele já passou, ficou lá atrás na história. Vamos entrar. Onde você pensa que vai, garoto? Ai, ai, o que foi isso? Quem disse isso? Papai, o que houve com o senhor? Há muitos anos, sua mãe me libertou do feitiço jogado sobre mim. Mas fiquei muito preocupado com sua ausência. Todos esses dias, sem notícias suas. Essa preocupação toda despertou em mim um lado que eu achava que fosse dormir para sempre. Mas pai... Silêncio! Não fale nada. Só escute. Mesmo você sendo meu único substituto na coroa, eu ainda estou vivo e exijo respeito e atenção. Você não agiu certo comigo, e muito menos com a sua mãe, menino. Mas pai, eu posso explicar. Eu não quero explicação nenhuma, Ben. Vou lhe aplicar uma punição, e você vai acatar calado. Pode falar, pai. Eu não vou lhe desrespeitar. Todos. Eu disse todos. Da Ilha dos Perdidos, voltarão para suas casas. Para suas famílias. Já trouxeram problemas o suficiente para nós. Mas pai, o senhor está sendo injusto. Eles não são culpados de nada. Silêncio! Todos são culpados, sim, por não avisarem seus pais que ficariam fora por tanto tempo. Com licença, senhor. Com licença. Mas a Malévola sabia aonde nós estávamos. Ah, claro. A Malévola. Pois foi a própria que levantou a ideia que esse sumiço era preocupante. E que algo muito grave estava acontecendo. Eu não posso acreditar que minha mãe fez isso. Eu também não acredito que sua mãe fez isso. Ah, e será que se eu te disser, Jane, que sua mãe, fada madrinha, desmaia três vezes ao dia de nervoso, você acreditaria? Ai, meu Deus, coitadinha dela. Mamãe, mamãe, preciso ver a minha mamãe. E quanto a vocês duas, Gulã e Aurora estão arrasadas. Parece até que estão enfeitiçadas. Não falam coisa com coisa. E agora, cada um para a sua casa. Está entendido, meu pai. Estou muito envergonhado por tudo isso que está ocorrendo aqui. Posso não ter permissão de manter meus amigos e minha namorada aqui em Auradon. Mas posso me negar a ficar aqui sozinho sem eles. E sem a Mal. Eu vou para a ilha com eles. O Ben, é melhor você ficar. Seu pai não está para brincadeira. Sua vida é aqui. Sua família está aqui. E daqui a uma semana, começa o torneio intercolegial entre os reinos. Você não pode desfalcar o time de Auradon. Auradon precisa de você. E Auradon precisa de vocês também. Esqueceu que o Jay é o melhor passador do time. Hum, esses dois são importantes para o time? Sim, pai. Sem eles não teremos chances de vencer esse campeonato. Tudo bem. Então os dois ficam. Mas meninas, vocês podem ir. Já me trouxeram problemas demais. Ei, peraí. Nada feito. Nós não ficaremos sem as meninas. Ben, eu te amo. E mesmo longe, eu estarei pensando em você. Essa separação não é o fim do nosso namoro. Nem, tampouco, o fim da nossa história. Pau, meu amor. Fique mais um pouco. Sinto dizer que não posso, Ben. O rei não nos quer mais aqui. Eu logo serei o rei, Mal. E você vai voltar para cá. É, quem sabe um dia. Vamos, Yves? Para tudo. Minha marrota que eu estou passada. Eu não posso acreditar. Eu não mereço isso. Eu vou ser infeliz para sempre. Prefiro morrer a viver sem a mal. Eu não consigo. Obrigado.